A bola, infelizmente, mano. A L, mano. Tira o pó do controle. Cara, pior que tava com... Não. Eu cheirei o controle, mano. Caralho, velho. Eu tava com pó mesmo. Era pra assoprar, não pra cheirar. Caralho, eu fui cheirar o pó, mano. Que isso. Eu não sei por que eu fiz isso, cara. Caralho, pra achar que eu sou drogado, mano. Pelo amor de Deus, mano. Não sei por que eu cheirei o controle, mano. Ela falou, tira o pó do controle. Eu cheirei. Cara, eu não uso drogas, chat. Eu juro pra vocês, mano. Pelo amor de Deus, mano. Não sei o que aconteceu, velho. Fala sério, mano. O cara me...